Olá, amigos da história! Estou de volta! Morreu, nesta segunda-feira, 24 de setembro de 2023, Lene Andrade de Lima, considerada por muitos a maior cantora de jazz brasileiro, mais conhecida como Lene Andrade. A cantora chegou a fazer sucesso internacional. Dona de uma poderosa voz, muito versátil, cantava samba, bolero, jazz e outros ritmos. Lene Andrade começou sua carreira cantando em boates, morou cinco anos no México e passou boa parte de sua vida vivendo nos Estados Unidos e Europa. Durante esse período, fez shows em diversos lugares do mundo. Lene Andrade, artista que encantou o mundo, com sua brilhante voz, vendeu milhares de discos, passou seus últimos anos morando no retiro dos artistas. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você lembra dessa cantora? Já ouviu falar em Lene Andrade? Comente aí. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos para o vídeo. Lene Andrade nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1943. Aos seis anos de idade, Lene começou a tocar piano. Aos nove, entrou para o Conservatório Brasileiro de Música e aos 15 já se apresentava como croner de orquestras. Nascida no Rio de Janeiro, aos 15 anos, estreou profissionalmente como croner. Cantou com o trio de Sérgio Mendes, Peri Ribeiro e o Bossa 3, com quem gravou o primeiro disco ao vivo. Enveredou pelo samba de vanguarda nos anos 70 com disco alvoroço. Em 79, gravou o LP Registro, voltando ao samba jazz. Lene Andrade firmou-se como a maior cantora brasileira de jazz, conhecida por sua notável capacidade de improvisação. Nas décadas de 80 e 90, dividiu-se entre o Brasil e os Estados Unidos, onde gravou vários discos de samba jazz, dentre os quais o clássico Luz Neon. Lançou também CDs em parceria com instrumentistas de prestígio, como Serza Camargo Mariano, Cristóvão Bastos e Romero Lumbambo. A cantora se mostrava cada vez mais uma profissional na arte do improviso e brilhou com parcerias com João Adonato, Dick Farney. Prestigiada no seu lançamento, Luz Neon foi aclamada pela crítica e pelo público como uma das maiores cantoras de jazz que o Brasil já teve. Lene teve vários hits nas paradas brasileiras e em 2007 dividiu um Grêmio latino com Serza Camargo Mariano para melhor álbum MPB ao vivo. Diva do jazz, uma das maiores intérpretes brasileiras, a carioca Lene Andrade viveu boa parte de sua trajetória artística no México, Estados Unidos e Europa. Quando tinha 75 anos, já contavam com seis décadas de carreira. Com 35 discos lançados e incontáveis sucessos, mantinha-se em plena atividade nesta época, fazendo shows e encantando as plateias que tiveram o privilégio de assisti-la. Até então, quando tinha 75 anos, ela morava em um apartamento alugado em Botafogo, acompanhada por uma cuidadora. No entanto, quando a cantora fez 76 anos, em 2019, ela foi morar no retiro dos artistas. Lene morava sozinha num apartamento alugado em Botafogo, pois não tinha mais nenhum familiar em sua companhia. Não teve filhos, perdeu a mãe há algum tempo e o irmão Dudu, que era músico, perdeu também há algum tempo. Aos 75 anos, mantinha ainda a mesma disposição para fazer shows e a bela voz que a consagrou. Em 2019, aos 76 anos, a mudança foi articulada pelo grupo de amigos intitulado Lau, com total concordância de Lene. Lene, então, a artista que encantou o mundo com sua voz potente, passou a morar no retiro dos artistas. Há ainda quem imagine que o retiro dos artistas seja um simples asilo que acolhe pessoas da classe artística de idade avançada ou com limitações físicas. Porém, quem vai residir no retiro dos artistas ocupa uma das 60 casas existentes. Além disso, Lene recebia um tratamento digno que incluía cinco refeições diárias, cuidados de médicos e fisioterapeutas e recreação, contou então a produtora Eliana Peranzeta. Muito feliz, Lene disse o seguinte, estou recebendo um tratamento de rainha, bem instalada numa casa maravilhosa e comendo do bom e do melhor, sem pagar um tostão. Foi assim, com seu jeito descontraído de ser, que Lene Andrade reagiu ao ser perguntada como se sentia na nova morada do retiro dos artistas, para onde se mudou então em 2019. Ela finalizou, vim para cá a convite do meu querido amigo Sterpane Sessian e fiquei felicíssima, acrescentou. Em geral, as pessoas têm uma visão preconceituosa do retiro dos artistas. Seria bom que aquela instituição tivesse condições de acolher o número ainda maior de quem tanto fez pela arte e cultura brasileira e levou alegria para muita gente. Lá, eles têm acolhimento digno, convivência agradável, alimentação decente e cuidados médicos e também fogem da solidão. Relatou então o produtor Tiago. Ele vê com tristeza o fato de muitos artistas da música popular brasileira que alcançaram o estrelato chegarem ao fim da carreira em situação difícil financeiramente. Boa parte deles, mesmo fazendo muito sucesso, não conseguiram construir um patrimônio. Assim aconteceu com a cantora Lene Andrade. Mesmo sendo uma cantora de alto nível, shows no Brasil e pelo mundo afora, não conseguiu construir um patrimônio. A artista Lene, que encantou o mundo com seu talento, morreu no retiro dos artistas. A cantora Lene morreu nesta segunda-feira, 24 de setembro de 2023, aos 80 anos, em decorrência de uma pneumonia. Ela estava internada desde semana passada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do retiro dos artistas, a cantora sofria com síndrome de Leo, que provoca alucinações visuais recorrentes e sinais de mal de Paxon. Este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossa homenagem a essa brasileira que encantou o mundo com sua voz. Deixe aí nos comentários. Não esqueça, você lembra dessa cantora? Já ouviu falar em Lene Andrade? Deixe aí seu comentário. Até o próximo. Obrigado por compartilhar este vídeo, se inscrever no canal. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. E aboutar o meu pai. E aí Obrigado.